Com suas atividades em funcionamento, o Procon Barretos tem atendido em sua sede o público consumidor, mesmo com a pandemia criada pelo coronavírus. Em razão desta pandemia, tem crescido consideravelmente o número de dúvidas que a população tem buscado esclarecer junto ao órgão. Entre as principais dúvidas que estão sendo apresentadas pelo consumidor, questões como contratos de aluguéis, mensalidades escolares e planos de saúde são as de maiores incidências, tendo a diretora do Procon, Joana Soleide, confirmado este aumento na procura por informações. Aumentou muito o número de denúncias, reclamações, consultas no Procon, em virtude das questões econômicas propiciadas pela pandemia, pelo Covid-19. Então nós temos hoje questões das mensalidades escolares, dos convênios médios, dos alugueres, que estão deixando as pessoas muito inseguras. Existe a questão jurídica do contrato posto e existe a situação do caso concreto. Então o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está trabalhando para que haja uma negociação entre a escola, porque a escola tem os seus compromissos e os pais das crianças também têm que ser vistos nessa relação. O Procon vai sempre defender o lado vulnerável, que é o do consumidor, mas nós estamos trabalhando para buscar a harmonização. Também foi confirmado pela diretora do Procon que está em andamento um projeto de lei que visa estabelecer todas as questões contratuais, em especial as bancárias, escolares, saúde e aluguéis. Foi sugerido pelo sistema financeiro de que haveria negociação dos financiamentos entre os bancos. Foi sugerido por todas as entidades, demonstrando um comprometimento, um olhar para o outro, mas nós não vimos isso se efetivar adequadamente. Por conta disso, tem em trâmite um projeto de lei para que, no caso dos financiamentos bancários, se estabeleça de forma clara e precisa o que é que vai impactar no refinanciamento, naquele distanciamento, em se dar um prazo de 60 dias, de dar uma pausa no pagamento de financiamentos habitacionais, ou financiamentos de carro, para que essas regras sejam claras. O projeto trata também, na questão das escolas, as escolas têm suas despesas, isso é reconhecido, nós sabemos que a situação hoje coloca todo mundo em igualdade, de vulnerabilidade, mas tem aquelas despesas pontuais que ela não está tendo, que é o uso de materiais de consumo, quando as crianças estão na escola, e está se tratando, através desse projeto de lei, para que haja um desconto nas mensalidades. Porém, enquanto esses critérios não estiverem legalmente estabelecidos, o melhor caminho na avaliação do PROCON é que as partes possam se entender, e que haja o menor prejuízo possível para os dois lados, garantindo os primeiros passos para a retomada da situação econômica de todos. Nesse momento, qual é a orientação que nós passamos, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Tentem negociar, é melhor ceder, é melhor, às vezes, perder pouco do que perder tudo. É tudo muito novo, tudo recente, saindo discussões para todo lado, e a gente precisa estar atento. Consumidor também, as empresas também se colocam, cada um no lugar do outro, e vamos tratar disso, nesse primeiro momento, como negociação, até vir a normatização por parte do governo, e a gente poder, então, cobrar o posicionamento de cada um. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.